Curizado o negócio é o seguinte, acompanhe a minha reflexão Se Renato, o técnico, e que tem plenos poderes, está de saída Se o vice de futebol, Antônio Brum, também está de saída Quem começa a montagem do departamento de futebol do Grêmio e do vestiário para a próxima temporada? É uma preocupação no último ano da gestão do presidente Alberto Guerra Que também dá sinais de cansaço A gente precisa conversar sobre isso neste meu vídeo Que tem a força do aplicativo ZAPAY Z-A-P-A-Y O aplicativo para tu resolver todos os débitos do teu veículo E olha só, vale para carro, vale para moto e vale também para caminhão O caminho para tu resolver, primeiro baixar gratuitamente o app da ZAPAY No link que está aqui no primeiro comentário deste meu vídeo Você sabe que aqui embaixo tem os meus comentários? Bem no alto, no topo, primeiro comentário, eu coloquei um link Tem um link ali, tu clica ali e de forma absolutamente gratuita Baixa o aplicativo da ZAPAY Aí com a placa do teu veículo, as consultas ali dentro do app também são gratuitas Vai identificar os débitos, IPVA, licenciamento, se tem alguma multa E aí coloca o cupom promocional MENEGUETE20 Te permite resolver toda a encrenca em até 12 vezes no cartão de crédito E também te dá um abatimento, um desconto nas taxas do cartão de 20% Bora resolver a tua documentação do carro, moto ou caminhão via o gratuito aplicativo da ZAPAY Não esquece o cupom promocional MENEGUETE20 Em nome de ZAPAY, eu rodo a vinheta E a seguir te falo de uma preocupação no Grêmio Quem começa a montar o futebol para a próxima temporada Costumo dizer que quando o time faz uma campanha ruim no campeonato brasileiro Destas como a do Grêmio, se arrastando na tabela Mesmo que consiga evitar o rebaixamento É bom ter muita atenção Atenção redobrada para a temporada seguinte O Internacional em 2015 tomou susto Depois do 5x0 no clássico Grenal Ficou numa situação preocupante Mas não foi rebaixado Foi rebaixado em 2016 Mais atrás, o Grêmio em 2003 Fez um péssimo campeonato brasileiro Começou a se salvar depois de um clássico em outubro Dentro do Beira Rio Vitória com gol de Christian Mas não resistiu no ano seguinte Em 2004 Então é bom a direção do Grêmio ter muita atenção Porque o Grêmio possivelmente vai conseguir se livrar da queda agora Mas aí normalmente há um relaxamento natural E vem um ano seguinte a mil pelo Brasil E os riscos permanecem ou aumentam Por que eu falo isso? Porque nós já vimos em 2024 Um presidente Alberto Guerra cansado Há informações dos bastidores que o presidente Guerra não vê a hora de passar o bastão Tanto é que agora, no segundo semestre de 2024 Já se diz com muita força que é praticamente certa a desistência de Alberto Guerra De não concorrer à reeleição Ele não quer concorrer à reeleição E acha que deu, que já está de bom tamanho Um mandato de três anos Isso é muito perigoso, gente E aí nós temos que olhar para o contexto Renato está de saída Tanto porque, apesar do presidente Guerra Não ter firmado posição O alto escalão do clube Não quer a renovação com o Renato O próprio Renato Há amigos E três semanas atrás Eu fiz vídeo aqui no meu canal E incluindo o presidente Alberto Guerra Já manifestou o desejo De não querer continuar E de inclusive A intenção do Renato Dar uma parada Nos primeiros meses de 25 Talvez não seja possível Porque ele está recebendo sondagens E talvez propostas ali na frente Não disputar campeonatos regionais E começar a trabalhar No campeonato brasileiro Mas o Renato gostaria De ser convidado para permanecer Mas a derrota no Granal E uma campanha Que não consegue chegar Na parte de cima da tabela Cada vez mais inviabilizam Este desejo do treinador De ser convidado Renato tem plenos poderes Nos últimos 14, 15 anos Renato foi técnico do Grêmio Talvez por mais de uma década Ele conhece tudo do vestiário E do ambiente do clube Não será uma ruptura fácil Quando o Renato saiu em 2021 Em março daquele ano O Grêmio acabou rebaixado Porque esta ruptura não é fácil Renato com malas prontas Para a saída Antônio Brum O atual vice-futebol do Grêmio Também a informação é muito forte É muito consistente Não deverá permanecer Por questões particulares Filho pequeno na família E o seu empreendimento A clínica de odontologia Que ele tem em Porto Alegre Que acabou deixando de lado O futebol consome tempo demais Além do desgaste e da pressão Portanto Se o vice-futebol está de saída O técnico está de saída O presidente está cansado Quem começa a planejar o Grêmio Para 2025 O Grêmio vai esperar O encerramento do Campeonato Brasileiro Mais do que isso Este é um erro comum Em gestões de Grêmio E de Internacional É o candidato a presidente Montar um conselho de administrações Com conselheiros Que sequer tem passagem De um semestre Pelo departamento mais importante do clube O presidente Barcelos É recorrente neste erro E o presidente Guerra também Nenhum dos integrantes Do conselho de administração Do Grêmio Tem experiência no departamento de futebol Então se o Bruno vai sair Se o Renato vai sair Luiz Wagner Vivian O executivo é contestadíssimo Junto a torcida A imprensa E também internamente Quem é que está planejando O futebol do Grêmio Para a próxima temporada? É temerário Esperar o final do Campeonato Brasileiro Para definir comissão técnica E para definir mudanças no elenco A gente sabe que o Grêmio tem sete ou oito jogadores Com saídas programadas Até porque tem contrato se encerrando Esta questão é mais fácil Mas comissão técnica E tem ainda o cargo Num ano eleitoral Que passa a ser mais importante De vice de futebol do clube Havia uma especulação do nome De Luiz Paulo Germano Advogado Conselheiro Nome que foi muito próximo Ao presidente Alberto Guerra Que era um nome da prioridade De Alberto Guerra Quando ele vence a eleição Mas que sofreu rejeição interna Acabou sendo descartado Mas eu conversei hoje Rapidamente com Luiz Paulo Germano E ele me disse Que neste momento Seria impossível Pelos seus compromissos Assumir tal cargo E que agora é praticamente Inviável O nome dele É um dos nomes Na agenda De Alberto Guerra Luiz Paulo tem Conhece a pasta O irmão dele Foi vice de futebol Lá no começo Dos anos 2000 Tem uma bagagem mínima Está É próximo Por enquanto É nome próximo A esta gestão Tem que ver agora O processo eleitoral Como ele se encaminha Mas o grande Precisa de gente Experiente no futebol Para comandar Contratação de comissão técnica Reavaliar o diretor executivo E principalmente O elenco Uma situação preocupante Na gestão do presidente Guerra Todo mundo inscrito No meu canal Ativando as notificações No sininho Além do like de vocês Este vídeo tem a força Do app Zappay Gratuito E que te permite resolver Os débitos Do teu veículo Baixe o aplicativo Zappay No link Que está aqui embaixo No primeiro comentário Deste meu vídeo Não esqueçam O cupom Meneghet20 Meneghet20 Para ter 20% De abatimento Nas taxas do cartão E vai resolver IPVA e licenciamento Em multa Em até 12 parcelas Zappay o aplicativo Link para baixá-lo Gratuitamente No primeiro comentário O cupom é Meneghet20 Feitoria gurizada Vai um abraço No primeiro comentário